Fala galera, de boa? No vídeo de hoje eu vou ensinar como que muda a cor da grama tanto no Photoshop quanto no Lightroom. Então você pode colocar qualquer cor na grama vermelho, amarelo, rosa, isso vai ficar ao seu critério. Então vem comigo que o conteúdo hoje está show de bola Então vamos começar aqui no Lightroom, depois a gente faz também no Photoshop e a ferramenta que nós vamos utilizar é a ferramenta pincel. Selecionei a ferramenta e vou vir aqui na saturação e colocar menos 100 de saturação. E vou passar aqui onde tem grama. Onde tem grama eu vou passar o pincel Vou passando aqui sem medo Nossa Bruno, mas você está passando aqui o pincel e não está pegando no casal O casal não está ficando sem saturação. Como é que você faz isso? Bem simples. Basta ativar aqui a máscara automática Quando você ativa a máscara automática você pode passar, só não pode ultrapassar essa área menor Essa área da cruzinha não pode ultrapassar as bordas Se eu ultrapassar eu vou pintar a área de transição Beleza, fiz o meu ajuste aqui. Agora eu vou vir aqui em cor E vou escolher a cor que eu quero deixar a grama Vou deixar a grama na cor azul Vou deixar na cor vermelha Vou deixar na cor rosa Então isso fica a seu critério Você pode também aqui Mexer na saturação Na vertical Você mexe na saturação E aqui onde tem um H Ele vai mexer na horizontal Ele vai mover o seu cursor na horizontal Você vai mexer na matiz Agora eu vou levar essa foto para o Photoshop Para a gente também fazer lá Trouxe essa foto para o Photoshop Vou dar um CTRL J aqui Só para ter uma camada de segurança Vou adicionar um ajuste de matiz e saturação Vou vir aqui no canal do verde E aqui no canal do verde Eu vou vir com a ferramenta conta gotas Vou clicar aqui e arrastar Para ele pegar vários tons de verde Quando eu cliquei Essa régua aqui Ela acabou se movendo Porque ela está se ajustando Com os tons que eu estou escolhendo aqui na foto Por exemplo Eu vou clicar aqui na blusa do noivo Ela já se estendeu Então nós vamos restringir ao máximo Tentar pegar só os tons de verde e amarelo Que são os tons da grama Vou fechar aqui Quando chegar aqui no amarelo Eu vou parar Beleza Restringi aqui E agora eu vou mexer na matiz Posso até voltar um pouquinho aqui Para pegar mais tons de amarelo Agora sim Agora eu posso modificar a cor E deixar na cor que eu quiser Igual nós fizemos lá no Lightroom Aqui no Photoshop nós temos mais possibilidades Nós temos mais ferramentas Aí você pode dizer Ah, mas ficou aqui Pegou um pouquinho aqui no céu De boa Você vai selecionar a máscara Vai vir com o pincel Na cor preta Fluxo e opacidade 100% E vai tirar das áreas que você não quer E tem umas áreas que está faltando Não tem problema também Você cria uma nova camada Você vai vir com o pincel Segura a tecla Alt Você vai escolher uma cor que tem na foto Cliquei Vou pintar Onde eu quero corrigir Onde está faltando eu vou pintar E agora eu vou mudar O modo de mesclagem de normal Para matiz Então está aqui As áreas que estavam faltando Eu consegui pintar Com ajuste de matiz Então é isso galera Bem facinho Agora me diz aí Se esse vídeo não merece um like Então já deixa seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Importante Ativa as notificações O YouTube não está entregando os vídeos Você vai ficar sem os conteúdos do canal Então não vacila Clica no sininho E também dá o like nesse vídeo Porque merece Me segue lá no Instagram Underline Bruno Fotos Me manda uma mensagem lá Vamos trocar uma ideia Falar um pouco sobre fotografia Edição de imagem Espero que esse conteúdo Tenha te ajudado de alguma forma Tamo junto E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma